Se isso não lhe incomodar, só faça se eu lhe incomodar. Olhe nos olhos de alguém que senta perto de você. Se for ver, me diga como eu, avisa para ele e diga, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Não foi a verdade, tinha tudo para dar errado. Diga só o mandeiro. Diga, quem vai dar? Diga, porque Jesus chegou e veio. Vamos adorar Jesus O de Deus Se deixiu Dela dia Surgiu Como na inglesa De vergonha E dor Aleluia Deus Mas contempla esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Domine Percador Você pode cantar isso? Diga Se eu amo A mensagem Da luz Diga a nossa palavra Diga a minha mulher Quero ouvir Teu amor Toda luz Lezarei Eu também Minha cruz É coroa Coroa Trontar Não desanimes Deus Proverá Proverá Chegará Por ti Tudo que pede Ele fará Deus Esperará Conte Todo crente de Madureira Sabe Acaba com esse crente aí Por favor E canta com ele Diga Deus Cuidará Amém 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 Por ti As ondas atendem A meu amor Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pois todos Vem ao meu Mandar Sossegar Sossegar Do vos Cuento Para vos Salvar Sossegar Aleluia! 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 O 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